Você sabia que 75% das pessoas têm uma noite de sono muito mais tranquila quando dormem em um quarto mais organizado? E outro estudo também comprovou que a desorganização gera um nível de estresse, ansiedade e até depressão muito grande. Então agora que a gente já sabe a importância de se organizar, é inevitável isso, a gente só tem duas opções. Ou eu vou delegar isso para alguém ou então eu mesmo vou fazer a organização. E quando a gente fala de organização é como escovar os dentes. A gente precisa fazer todos os dias e a gente precisa saber a diferença entre arrumar e organizar. Arrumar significa deixar bonito esteticamente. Organizar significa deixar prático, deixar mais funcional, deixar metódico de uma forma que você consiga ter permanência e achar os objetos de uma forma muito mais fácil. Então busque sempre organizar ao invés de sempre somente arrumar.